A oferta desses voos diretos teve uma participação iniciada pelo vereador de Teresina, José Ferreira, que voltou ao aeroporto para atualizar a pauta com a superintendência da Infraero no Piauí. Esses voos existindo acabam incrementando o turismo na capital. Nós viemos aqui hoje, além de fazer essa visita de cortesia ao superintendente, também perguntar como é que está hoje esses voos, depois de mais de três, mais de quatro anos em funcionamento, ver como é que está a aceitação, vamos dizer assim, a criação dessa... Isso incentivou, motivou a criação também de novas linhas, para outras cidades diretas. Nós tínhamos aqui um problema sério que nós vivenciamos, que era você ir para São Luís, nós tínhamos que fazer uma verdadeira... percorrer quase que o país inteiro. Algumas companhias já fazem esses voos. Apenas uma delas oferece voos diretos diariamente, mas devem surgir dois novos voos diretos da capital para outros lugares. Os novos voos já devem existir até o final deste ano, ficando por 50 a 60 dias em execução. Isso porque as altas temporadas de final de ano têm proporcionado uma grande demanda nestes voos. Nesse período, que se aproxima do final do ano, é comum que as empresas peçam voo extra. No ano passado nós tivemos demandas para Brasília, Cuiabá. Esse ano nós já temos dois pedidos, inclusive foram aprovados para voo extra, Brasília e São Paulo, pela Gol e pela Azul. Mas é possível que, ao aproximar-se do final do ano, que novas demandas surjam. E aí nós analisamos e aprovamos o não voo de acordo com as variáveis envolvidas tecnicamente. Obrigado. Obrigado.